Um homem no Canadá ficou um pouco bêbado nos meses de inverno. Ele pensou que Deus estava falando, então ele se ajoelhou e disse, De onde você está falando? Se você fizer certas coisas, você será ridicularizada? Namaskaram, Sadhguru. Sinto que meu obstáculo é o medo de ser julgada ou ridicularizada. Não pelo seu julgamento, pelo julgamento das outras pessoas. E você não sabe qual é o julgamento delas. Primeiramente, elas têm tempo para fazer julgamentos a seu respeito? Elas estão tão interessadas em você para perder tempo fazendo julgamentos sobre você? Mas alguém pode dizer algo. Se você estiver em uma direção completamente errada, Um homem no Canadá ficou um pouco bêbado nos meses de inverno. Aí ele pensou em ir pescar no gelo? Então ele foi e começou a cortar o gelo? E uma voz estrondosa disse, Não tem nenhum peixe embaixo desse gelo? Ele se espantou. Pensou que Deus estava falando. Então ele pensou, Por que não conseguia ver nada? Pensou que talvez fosse apenas a bebida? E começou novamente a cortar o gelo? Mais uma vez, uma voz estrondosa disse, Não tem nenhum peixe embaixo desse gelo? Então ele se ajoelhou e disse, Deus, você é Deus? De onde você está falando? A voz disse, Eu sou o gerente da pista de patinação? Se você fizer certas coisas, Será ridicularizado? Mas na maioria das vezes, Ninguém tem tempo Para pensar sobre você, Fazer julgamentos a seu respeito, Ridicularizá-la, Eles não têm tempo, Estão ocupados com suas próprias coisas, sabe? Se tiverem um minuto, estão... De onde estão olhando você? Eles não estão mais nem olhando para você? Então, Não se preocupe. Se você parece um pouco ridículo E as pessoas riem, Se elas rirem, Não é bom que você seja fonte de alegria Para alguém, pelo menos? Eu não estou dizendo Que você deve se fazer de tolo o tempo todo, Mas está tudo bem? De vez em quando, Se fazer de tolo é bem humano? Sim? Você está sempre supercorreto? Isso é um pouco problemático? Isso não significa que você esteja certo? Isso significa que você está um pouco perdido? Sim? Eu estou sempre certo? Eu estou sempre certo? Não significa que você entendeu? Significa que você está um pouco perdido? É só isso? Você não consegue ver? É aí que você se torna ridículo? Se você estiver disposto a ser ridículo, Você se tornará muito amável? Muitas pessoas irão se apaixonar por você Porque você é bobo? De verdade? Elas acham que você é fofo? Então, não se preocupe com o que as pessoas estão pensando, O que a outra pessoa está pensando é problema dela, não é? O que está acontecendo na mente delas é problema delas, sim ou não? Elas estão vindo e falando que você é ridícula? Isso significa que elas são muito prestativas? Suponha que você esteja cavando na pista de patinação de gelo para pescar. Alguém avisa você. Isso é uma sugestão de grande ajuda, não é? Se não dizem para você, Você não sabe o que está acontecendo em suas mentes, Por que você está tentando ler a mente de todos? Você deve se preocupar com a qualidade da sua mente. Não se preocupe com a qualidade e com o conteúdo da mente de outras pessoas. Não vale a pena, estou falando. Explorar a mente das outras pessoas não vale a pena? Não existe nada que realmente vale a pena? Se você se preocupar com o que deve acontecer na sua mente, Sua vida vai melhorar? Se você se preocupar com o que ele talvez esteja pensando, Com o que ela talvez esteja pensando, Você enlouquecerá? Por que você não sabe o que está acontecendo? É tudo suposição. A suposição enlouquecerá você se fizer isso diariamente, não é? Então, de agora em diante, apenas olhe para isso. Se você acha que algo é ridículo, não faça. Se você acha que vale a pena fazê-lo, apenas faça, não importa. Alguém pode pensar que é ridículo. Eu posso tirar sarro de qualquer coisa no universo. Isso não quer dizer que eu seja contra isso. Em vez de chorar por isso, Pelo menos vamos rir de todas as coisas idiotas. O que fazer? Sim. É uma escolha. Você pode ver muitas coisas idiotas no mundo e chorar por isso. Ou você pode rir delas. Sua habilidade de consertar é melhor? Não que possamos consertar tudo, Mas nossa habilidade de consertar é melhor? Quando estamos rindo, Não chorando, não é? Então, não se preocupe se alguém rir. Você pode se juntar e rir. Você fará amigos. Se você reagir, Você se tornará mais ridículo? Você já fez uma coisa estúpida? Se você reagir, Você se tornará um ridículo permanente? Se você se unir a eles e rir, Eles a ajudarão a sair de algo Que você pode estar fazendo de errado? É possível. Mas de qualquer forma, A maioria das pessoas não está pensando em você. Lamento desapontá-la. Música Música Tchau, tchau.